Como descobrir o meu propósito? Hoje, essa pergunta será respondida. No livro de João, capítulo 15, versículos de 1 a 2 diz Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus criou cada um de nós com um objetivo. Você tem uma missão que, desde a época que você nasceu, você carrega contigo. Mesmo que você ainda não saiba. E as confusões da vida, emocionais, mentais, sentimentais e espirituais, acontecem quando você não está devidamente alinhado com este propósito, com esta missão que Deus tem para você. Existem propósitos específicos e existem propósitos universais. Por exemplo, amar uns aos outros não é um propósito específico, mas sim universal, coletivo, pois todos nós temos a missão de amar uns aos outros. Agora, uns foram chamados para ensinar, e isso é um propósito específico, no qual Deus deu um dom, uma habilidade, um talento para aquela pessoa ensinar. Outros recebem outros dons, como cantar, falar em público, desenvolver alguma profissão específica. E aqui entramos em algo que vai falar ao seu coração. Uma grande porcentagem das pessoas, e grande parte dos cristãos até hoje, não descobriram o seu propósito. Vivem uma vida indo de lá para cá, tentando descobrir o propósito da sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe um princípio imutável da palavra de Deus, que vai te ajudar a passar para um próximo nível em sua vida. Que vai ajudar a você a se tornar uma pessoa com resultados. Quero ajudar você a descobrir o seu propósito de vida, e caminhar nos planos perfeitos de Deus. Algo importante que você precisa saber. Você é julgado e medido pelas pessoas devido a seus resultados. Mas aí você pode falar, mas o importante é ter um bom coração. Sim, com certeza. Para Deus, sim. Mas você não prega para Deus. Você não evangeliza Deus. Você não profetiza para Deus. Você faz isso para as pessoas. E as pessoas somente enxergam o que está diante dos seus olhos. Por isso, você precisa ser uma pessoa de resultados na vida. Não para impressionar a Deus. Até porque Deus não se impressiona com nada do que você possa ter ou fazer. Mas para impressionar as pessoas através da palavra que sai da sua boca. Através do seu testemunho de vida. Através dos frutos e resultados que são evidentes devido a ação de Deus em você. Pare de falar, mas o que importa é o que Deus acha de mim. É claro que importa. Para Deus. E para as pessoas. Enquanto estamos na terra, precisamos ter resultados que comprovem a ação de Deus em nossa vida para as pessoas. É assim que elas, através da sua vida, se aproximarão de Deus. Muitos cristãos são muito extremistas. E dizem, Deus só vê o coração. Então não quero saber da minha aparência, da minha vida financeira. Não importa a minha vida aqui na terra. Pois em breve, Jesus voltará. Realmente, é tudo verdade. Jesus voltará e Deus somente enxerga o coração. Mas a palavra de Deus não diz que você precisa abandonar o restante. Você precisa sim ter resultados. Então vamos lá. Na Bíblia existe um princípio poderoso e imutável que se encontra em João capítulo 15. No versículo 8, começa assim. Nisto é glorificado meu Pai. Antes de dar continuidade a esta passagem, gostaria de dizer algo. Muitas pessoas acham que glorificar a Deus é dizer glória a Deus. Agora vamos analisar o início desta mensagem. Ela diz, nisto é glorificado meu Pai. Ou seja, só existe uma forma de glorificar o Pai. E com certeza não é proclamando glória a Deus. Ou toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Porque como Deus vê o coração, às vezes a sua boca fala, mas o seu coração está longe. Como diz o profeta Isaías. As palavras desta passagem são do próprio Jesus. Ele próprio nos ensina esse princípio imutável. Continuemos no versículo. Ou seja, segundo a Bíblia, você somente glorifica a Deus, dando muito fruto. São palavras de Jesus. E continua o versículo. E assim sereis meus discípulos. Nunca diga para as pessoas que você é um discípulo de Jesus se você não tem fruto. Nunca diga que você glorifica o nome do Pai se você não tem fruto. A passagem resumidamente diz. Existe Deus Pai e Deus Filho. Você glorifica o Pai quando você dá fruto. E assim é chamado de discípulo de Jesus. Muitas pessoas glorificam a Deus dizendo. Toda honra e toda glória ao Senhor. Agora eu vou te falar algo muito forte. As suas palavras não dizem nada se você não tem frutos para respaldá-las. E como posso dar fruto? Que fruto é esse? Você pode perguntar. Vamos agora ao versículo 1 e 2 citados no início da mensagem. Diz assim. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Nós somos os ramos conectados à videira. Quando não damos fruto, o Pai corta. Mas quando damos frutos, somos podados da mesma forma, para dar mais frutos. Por isso, nunca podemos reclamar das podas de Deus. Porque qualquer poda que vinha de Deus é para te fazer crescer. Logo, os problemas da vida, as situações difíceis, não vieram para destruir. Mas sim para limpar, podar. Porque o crescimento vai continuar. No versículo 3 diz. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Te pergunto. Qual é a tesoura que poda? Como diz o versículo, a palavra. Quanto mais você se expõe à palavra, mais limpo você fica. Quanto mais você se expõe à palavra, mais fé você tem. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Bem, está muito boa esta mensagem. Mas e daí? Você pode perguntar. Qual o segredo da frutificação? O segredo da frutificação está apenas em uma palavra. E a partir de agora, ela será repetida várias vezes nos versículos seguintes. No versículo 4 diz. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Os ramos que somos nós, não podemos dar fruto se não permanecermos conectados à videira, em Jesus. Se desconectarmos da videira, morremos, pois é a videira que alimenta os ramos. Nos versículos 5 e 6 diz. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Este versículo diz algo muito interessante. Em outras versões diz que os ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados pelos homens e não por Deus. Ou seja, se você não quiser estar conectado à videira, você cai e começa a secar. Porque não está mais sendo alimentado. Quem te joga no fogo depois disso é o homem. O grande segredo para você glorificar ao Pai e ser discípulo de Cristo Jesus é frutificar. E para isso você precisa apenas estar conectado à videira. Permanecer. Permanecer significa ficar, persistir, insistir, manter-se, continuar, não desistir. Quem alimenta o ramo é a videira, Jesus Cristo. E quem cuida da videira é o agricultor, Deus Pai. Em tudo isso você precisa fazer apenas uma coisa. Permanecer. Independente das tuas lutas, dos teus problemas, se você foi traído, está sendo humilhado, está desempregado, está doente, está com problemas familiares graves. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida. Mas, por pior que seja a situação, eu te digo hoje, com toda a minha fé, apenas permaneça. Fique, persista, mantenha-se, continue e nunca desista. Acredite. Agora, olha esse versículo. Versículo 7 diz. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui existe algo incrível. Aí você pode perguntar. Quer dizer então que eu posso pedir o que quiser? Sim, se você permanecer conectado a Jesus e as palavras dele permanecerem em você. Mas eu te garanto uma coisa. Esse tudo que você pode pedir, se você estiver devidamente conectado à videira e permanecer na palavra, nunca serão coisas fúteis e para o seu deleite. Serão coisas apenas para glorificar o nome dele, para ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso. Quando a palavra está em você, você quer abençoar todo mundo. Você quer salvar o mundo. Você quer fazer o reino crescer. Você quer abençoar a sua igreja. Você não quer nada para você. O nosso único trabalho para dar fruto é permanecer. Porque nós já fomos enxertados na videira. Não fomos nós que escolhemos Jesus, mas foi ele que nos escolheu. Não tivemos nem o trabalho de escolher, porque Deus já sabia o que era melhor para nós. Precisamos apenas permanecer. Porque permanecendo, resistindo, continuando, não olhando para trás, não desanimando, você vai começar a frutificar. Frutificar não é um esforço que você faz, mas sim é natural de um ramo que está conectado à videira. Qualquer ramo que esteja conectado não precisa de uma habilidade especial, porque ele dará fruto. Agora, por que na Bíblia diz, para não nos preocuparmos com o dia de amanhã? Porque ramo não se preocupa com o sol que está sobre a videira. É o agricultor que cuida. Quando você começa a se preocupar com as coisas da vida, você está tirando a função do agricultor. Quando está muito sol, o agricultor vai cuidar. Quando está muita chuva, ele vai proteger. Quando está seco, ele rega. Já tem alguém que já cuida de tudo para você. Você precisa apenas permanecer. Continua. Espera. Fica. Mas, Vinícius, não aguento mais. Estou pensando em desistir de tudo. A única coisa que o inimigo de nossa alma pode fazer contra os ramos é fazê-los acreditar que eles podem desistir. Agora, eu te digo, você não pode desistir, pois você precisa dar fruto. Porque apenas glorificamos a Deus quando não desistimos. É quando você está desesperado, mas permaneceu. É quando você faliu, mas permaneceu. É quando você foi traído, mas permaneceu. É quando você recebeu um mau diagnóstico de saúde, mas permaneceu. Agora, olha que lindo isso. Qual é o fruto da videira? É a uva. O que a uva produz? Vinho. Qual o significado do vinho na Bíblia? Todos sabem. Alegria. Agora, eu te pergunto, dentro de tudo o que você ouviu até agora. Como você sabe se está glorificando a Deus e se você é um discípulo de Jesus Cristo? Pelos frutos. E qual o fruto? A alegria. Se você passou pela vida de alguém e deixou essa pessoa triste, você não pode ser um discípulo de Cristo Jesus. Se você passou pela vida do seu vizinho e ficou brigando por causa de uma vaga de estacionamento, por exemplo, você não está glorificando ao Pai. O fruto de servir a Deus é a alegria. O fruto da videira é a alegria. Se por onde você passar não deixar as pessoas mais felizes, mais leves, mais alegres, você não está dando fruto. Não está glorificando ao Pai. E não é um discípulo de Jesus Cristo. E o que o inimigo faz? Ele tenta deixar a sua vida triste para que você não consiga expressar o fruto que é a alegria. Mas, ainda que você esteja passando por algo triste no dia de hoje, os frutos não podem ficar escondidos. Mesmo triste, você continuará falando palavras de ânimo para as pessoas. Por onde você passar? Independente de como possa se encontrar a sua vida, você levará alegria, porque você é um discípulo de Jesus. Não sei o que fizeram com a sua vida, como você está hoje, mas independente disso, você pode se controlar em relação a isso e agir da forma contrária, levando alegria para a vida das outras pessoas. Você pode controlar se dará um bom ou um péssimo fruto. Deus te conduzido até esta mensagem para você descobrir qual o seu propósito específico e o propósito universal. Um dos propósitos universais já citamos, amar uns aos outros, o outro dar frutos através da alegria. Todas as pessoas, sem exceção, que querem glorificar a Deus com a sua vida, precisam dar frutos. Creio que você esteja incluso nisso. Você deseja glorificar a Deus, ser reconhecido como discípulo de Jesus Cristo. E para isso, repito, você precisa dar frutos. E para dar frutos, você precisa apenas permanecer, porque o restante Deus já está fazendo por você. Ou você acha que pode superar essa situação terrível sozinho? Ou você acha que possui sabedoria suficiente para vencer essa crise financeira? Você acha que não tem o agricultor te podando, regando, adubando, cobrindo você nos dias de sol, protegendo das chuvas? Você acha que conseguirá sozinho? Porque na Bíblia diz, sem mim, nada podereis fazer. Você hoje precisa tomar uma decisão. Ou você será lembrado como uma pessoa murmuradora, que reclama de tudo, que perturba a vida dos outros. Vinícius, que onde chega, as pessoas saem, pois o ambiente fica pesado e tenso. Ou será lembrado como uma pessoa que, ao chegar, as pessoas olham e falam entre si. A alegria chegou. Enfim, chegou alguém que glorifica o Pai, que é discípulo de Jesus Cristo. Mas, Vinícius, e o meu propósito específico? Se você ainda não sabe qual é o seu propósito de vida, apenas permaneça conectado à videira. Se você está devidamente conectado a Jesus, já estará dando os frutos universais. Ou seja, amando o próximo, levando alegria por onde passa, entre outros. Te afirmo, é apenas uma questão de tempo para o Senhor revelar ao seu coração qual o seu propósito de vida. Vai por mim e creia na palavra. Apenas permaneça. Se você está alegre apenas quando tudo está correndo bem em sua vida, qual a diferença que você tem para os publicanos ou pecadores? A Bíblia diz que, se você ama apenas quem ama você, que recompensa você terá? Se você cumprimenta apenas quem cumprimenta você, que recompensa tereis? Deus chama hoje uma geração frutífera, que produz, que dá fruto. Uma geração que tem resultado em todas as áreas da vida. Porque quem permanecer conectado na videira é impossível não frutificar. As pessoas vão olhar para você por causa dos seus resultados, dos frutos. As pessoas vão convidar você para alguma coisa por causa dos frutos. As pessoas serão seus amigos ou seus inimigos por causa dos frutos. Deus chamou você para dar frutos, porque é assim que glorificamos ao Pai. Deus não quer que você seja próspero em todas as áreas da sua vida por causa de você. Deus quer que você seja bem-sucedido em todas as áreas para glorificar o nome dEle, para que você seja discípulo de Jesus Cristo. O homem vê o que está diante dos seus olhos, os resultados. Nunca despreze o valor dos resultados, o valor dos frutos. Deus te chamou para ser um homem e uma mulher frutíferos. Você terá frutos financeiros, frutos familiares, frutos espirituais, ministeriais. Você terá frutos por onde passar, porque você nunca vai desistir, vai permanecer e os frutos vão começar a chegar. Os frutos virão e todas as pessoas perceberão que você é um discípulo de Jesus Cristo. Todas as pessoas saberão que você glorifica o nome de Deus. E não porque você diz glória a Deus, mas por causa dos seus frutos, dos seus resultados. Ninguém mais passará pela sua vida a partir de hoje sem sentir alegria, sem sentir paz. Não existe dia triste para quem frutificou na alegria. Existem dias pesados, dias que nos destroem. Existem dias que pensamos em desistir. E é exatamente o que o inimigo deseja. A nossa desconexão da videira, para que os homens nos pisem e joguem-nos no fogo. A tristeza é uma opção. Você não pode escolher o que vem contra você. Você não pode escolher perder alguém. Você não pode escolher ser mandado embora do seu emprego. Você não escolhe o dia difícil, o dia mau. Ele simplesmente vem e é obrigatório, chega para todos. Mas você pode escolher como irá reagir nos dias difíceis. Você pode escolher se vai se entregar ou vai permanecer. Ninguém que permaneceu ficou sem dar fruto. Existirá um dia em que você estará carregando os seus frutos. Será o dia da recompensa. É quando você vê que tudo valeu a pena. Valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena aguentar. Valeu a pena sobreviver. Valeu a pena permanecer. Valeu a pena insistir. Valeu a pena continuar caminhando, apesar das humilhações e afrontas. Valeu a pena mesmo quando você achava que não aguentava mais, mas suportou. Você acha que Deus, depois de ter sido fiel com tantas pessoas durante milênios, não será fiel com você? Deus nunca falhou em toda a história da humanidade. Todas as vezes que você observou um homem ou uma mulher de Deus falharem, não foi porque Deus permitiu a falha, mas porque eles resolveram se desconectar da videira. Chegará um tempo que as pessoas irão reconhecer que Cristo em nós é a esperança da glória. Por causa dos nossos frutos, por causa dos nossos resultados. Agora, grave isso. O resultado não tem a ver com você. Pois toda a bênção que Deus dá envolve muitas pessoas. É coletiva. Assim aconteceu com Abraão. Deus abençoa um para alcançar a todos. O que Deus tem para a sua vida não é apenas para você. É apenas o início de uma bênção que envolverão muitas pessoas ao seu redor e também pessoas distantes. Os frutos que você vai carregar é para todo mundo. É por isso que virá em grande quantidade. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galiléia foi transformar água em vinho. O casamento durava dias e o vinho havia acabado. E juntamente com isso acabava a alegria. Jesus pediu para trazer talhas e mandou enchê-las de água. Aquela água se transformou em vinho. O maître disse, Vocês deixaram o melhor vinho para o final? Agora eu te digo, Jesus não transformou aquele melhor vinho para dizer que tudo o que ele fazia era bom. Jesus fez isso porque cada um dá aquilo que tem. Em Jesus não tem nada mais ou menos. Em Jesus não tem nada para baixo. Quando você pede algo para ele, ele só sabe dar o melhor. Porque é o que ele carrega. Não existe fruto na sua vida que vai apodrecer. Se você permanecer conectado na videira. Porque dele só sai o melhor fruto, só sai o melhor vinho. Os melhores resultados estarão nas mãos do povo de Deus. Os melhores empregos, as melhores redes sociais, os melhores destaques. Agora eu te digo, você pode estar sofrendo com muitos ataques. Sofrendo muitas tentações. Passando por muitos problemas. Passando por dificuldades sem tamanho. Enquanto você não desistir e permanecer conectado à videira. Prepara os teus celeiros. Porque os frutos vão chegar. E em grande quantidade. Senhor amado e misericordioso. Venho a ti neste momento orar por todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Pai, muitos deles perguntam a ti constantemente. Qual o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um? Durante muito tempo fiz essa pergunta para ti. Entendi que para saber o meu propósito, precisava apenas permanecer conectado a Jesus. A videira verdadeira. Que hoje, Senhor, todas essas pessoas entendam isso. Que essa palavra entre como uma espada de dois gumes. No mais profundo do coração delas. E que a partir de hoje, elas apenas permaneçam e desenvolvam o fruto da alegria. Que no tempo oportuno que a ti pertence, elas saibam qual o verdadeiro propósito específico para suas vidas. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fale para eles sobre o meu amor. Meu querido irmão e irmã. Alguns dias atrás, em oração, eu perguntei ao Senhor. Meu Deus, o que o Senhor gostaria que eu falasse para o Seu povo, para as pessoas que estão ouvindo estas mensagens. E Ele falou exatamente isso. Fale para eles sobre o meu amor. E confesso a vocês, irmãos e irmãs. Essa revelação do amor de Deus mudou a minha vida. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39 diz. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como acreditar no amor de Deus? O amor de Deus é uma experiência que nos fortalece à medida que partilhamos, à medida que dividimos aquilo que acreditamos. Quanto mais falamos sobre o amor de Deus, mais teremos a oportunidade de experimentá-lo em nós. Para chegar à experiência do amor de Deus, precisamos passar por um processo. Não é da noite para o dia. Há um processo humano a ser vivido. É preciso que retiremos os obstáculos que foram colocados no caminho, ou aqueles que são próprios do nosso jeito de ser, do nosso caráter. Alguns foram colocados e outros já estavam em nós. Nós trazemos uma herança genética. Podemos trazer em nós um jeito de ser do pai, da mãe ou da mistura de ambos. E alguns detalhes desta personalidade podem nos causar dificuldades de acreditar num Deus amor. Por isso, precisamos sempre ser colocados à luz desta convicção, pois a convicção nos ajuda a esclarecer no que acreditamos realmente. Nossa fé diz que Deus é amor. E ouvimos isso diversas vezes, corriqueiramente, tantas vezes. Mas eu te pergunto, você já experimentou esse Deus de amor? Por que estou dizendo que para experimentar o amor de Deus, precisamos passar por um processo? Porque nós, como pessoas, precisamos amadurecer para chegar a ter a capacidade de amar. Nascemos individualistas. Quando olhamos para uma criança, há muito pouco espaço de generosidade, pois ela ainda não tem a maturidade para compreender o mundo, compreender o outro como desdobramento dela ou como não desdobramento dela. A criança olha para todos e interpreta como uma continuidade dela mesma. Somente à medida que ela vai compreendendo e criando maturidade, é que ela começa a compreender que os pais, os irmãos, até mesmo os brinquedos, não são uma continuidade dela. Quando olhamos para uma criança, visualizamos um poço de egoísmo. E não porque ela está errando, mas sim amadurecendo. É por isso que a criança, quando não é orientada com relação a esse egoísmo, ela levará uma vida egoísta, sem perceber que está sendo, porque ela não teve a oportunidade de ser educada para partilhar. Claro que existem exceções, crianças que não são tão egoístas, que já trouxeram uma herança genética que as favorece, mas mesmo assim elas precisam aprender sobre o valor da generosidade. Por que uma criança é egoísta? Porque faz parte desse processo, nesta primeira infância. Ela está centrada nas suas necessidades. Quando ela tem fome, ela grita, chora. E não adianta dar desculpas para ela, pois ela não tem maturidade para entender. Somente quando ela vai sendo educada adequadamente, é que ela compreenderá. Experimentamos um pouco desta criança em nós, quando não sabemos esperar pelo tempo das coisas, pelo tempo de Deus. Ficamos imaturos, nos mostramos imaturos, quando não sabemos esperar o tempo oportuno. Falamos por vezes, queremos aqui e agora. Isso é bem típico das crianças que ainda não compreenderam que nem tudo será de acordo com a sua vontade. Para se chegar à compreensão do amor de Deus, é necessário passar por este processo, por este amadurecimento. Num primeiro momento, não teremos condições de compreender este amor, pois não estamos preparados para isso. Não temos maturidade suficiente, pois precisamos raciocinar para compreender. Se não temos esta capacidade para perceber, será difícil. Não adianta chegar para uma criança que não entende o que você está falando e falar do amor de Deus para ela. A criança pode até compreender mais tarde, observando outras pessoas vivendo em amor. Elas podem ter pais cristãos e com isso podem observar os frutos de um relacionamento saudável. A criança se espelha nos pais e começa a desejar o mesmo para si. Porém, em algum momento, ela descobrirá por ela mesma que vale a pena viver aquela experiência. É preciso muita maturidade para compreender o amor de Deus como ele é. Para chegar ao amor de Deus, precisamos passar por este processo de observação de pessoas que vivem esse amor em plenitude. Observamos o que o outro está vivendo e queremos viver também e, consequentemente, imitamos. Mas isso ainda não é fazer a experiência. Essa é uma sala que antecede o que vamos, aos poucos, desbravando. É interessante que, por vezes, precisamos passar primeiro por um Deus justiceiro. Quantas vezes precisamos nos colocar de frente de um Deus que faz justiça, de acordo com a nossa vontade? Isso é acreditar num Deus a nossa imagem e semelhança e não ao contrário. Projetamos para Deus tudo aquilo que achamos certo. Então, se considerarmos uma determinada realidade justa, iremos fazer uma leitura desse Deus a partir de nós. Existem líderes religiosos que falam verdadeiros absurdos. Eles dizem em certas ocasiões que Deus está pesando a mão sobre determinada pessoa através de uma doença. Isso é um absurdo para nós que acreditamos na gratuidade do amor de Deus. Que uma doença possa ser uma vingança divina. Somos filhos de um Deus que não comporta vingança. Estamos à luz de um novo tempo. O caminho que usamos para chegar até o coração do Pai é o coração do Filho. Jesus é o caminho para o Pai. E para entendermos a interpretação desse Pai, precisamos passar pelo Evangelho. Existe uma passagem no Evangelho de João que já ouvimos diversas vezes, que já estamos cansados de ouvir. Mas ela é propícia para a época que vivemos. Tão marcada pelo ódio, pelas disputas, comparações entre religiões. Precisamos de um mundo reconciliado, respeitando as diferenças. Somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. E precisamos ter uma postura respeitosa, até com aquele que está reivindicando o que para nós é uma ofensa. Jesus diz, Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Eu vos escolhi e vos designei para dar desfruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Neste conceito que Jesus nos dá, ele coloca o amor humano como o desdobramento do amor que ele tem por nós. Então, é preciso que vivamos esta maturidade para compreender o que é certo ou errado. Precisamos aprender a passar pelas fases do amadurecimento que vai nos colocar diante de um Deus que é amoroso, de um Deus que dispensa esta visão absolutamente mesquinha que nós atribuímos a Ele, ou seja, de um Deus sobre o nosso comando. Isso acontece muito. Tratamos Deus como se fosse um empregado nosso, que faz na hora que determinamos, que faz quando pedimos, como se Ele não compreendesse o que é certo ou errado. Para chegarmos à compreensão desse Deus amor, precisamos abrir mão de tudo aquilo que é mesquinho em nós, senão começaremos a interpretar Deus de acordo com o que achamos em nós mesmos. E o que achamos em nós é muito pouco para que compreendamos a grandeza de Deus. Existem pessoas que pensam que estão orando, mas na verdade estão dando ordens a Deus. Ainda não chegaram à experiência de um Deus amoroso que dispensa até o que falamos. Quanto mais amadurecemos para compreender Deus como uma realidade amorosa, menos necessidade temos de falar, pois quando o amor é verdadeiro, as palavras são dispensadas. A compreensão do amor de Deus muda a nossa realidade. Ficamos sensíveis ao próximo, sabemos o que o outro precisa olhando apenas para ele. Por exemplo, coloque uma mãe diante de um filho, que é o amor mais puro que podemos experimentar, é o amor mais fecundo. A mãe sabe ler as necessidades daquela criança, o amor dá essa autoridade a ela. As pessoas que se amam verdadeiramente não precisam falar muito, o amor esclarece tudo. Muito melhor do que ficar pedindo as coisas para Deus, é ficar na presença dEle, diante dEle em oração, ou até mesmo contemplando a natureza. Nosso Deus nos dá o privilégio de estar na sua presença, contemplando as maravilhas que Ele criou. O amor dispensa muitos argumentos, muitos pedidos. O amor nos torna mais gratos, nos tornamos pessoas mais tolerantes e respeitosas. Nesse tempo tão marcado pelo ódio, o cristianismo soa como uma proposta de reformulação de tudo. É nosso papel, onde quer que estejamos, restabelecer os laços e não cortá-los. Nós não podemos perder a oportunidade de trazer Jesus ao mundo como Ele realmente quis estar. Nós não podemos perder a oportunidade de atualizar esta presença em nossos dias, justificando o nosso ódio, justificando as nossas intolerâncias, justificando a partir de Deus as nossas mesquinharias. Não podemos acreditar em um Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos apresenta um Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos coloca como instrumento de vingança. Jesus disse a Pedro no momento que Ele corta a orelha do soldado, abaixe essa espada, Pedro, porque o reino será restabelecido a partir da conversa e da paz. Quando perdemos a caridade com o nosso irmão, por mais que estejamos justificados com nossos posicionamentos, nós já nos distanciamos do Evangelho. Nós já deixamos de ser cristãos. Quando falamos deixar de ser cristãos, não quero dizer que abrimos mão do cristianismo que existe em nós. é que momentaneamente podemos perder a postura cristã. Precisamos nos policiar constantemente para viver esse conceito do amor, da paciência, da caridade e de tudo aquilo que é primo, parente do amor. O amor é o sentimento maior. É Ele que conduz o homem bem-aventurado. É Ele que faz com que as virtudes floresçam e depois vêm os sentimentos e atitudes próximos a Ele, que vão formando uma vida virtuosa. Paulo retrata o amor em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, de uma forma maravilhosa. Até que ele diz no versículo 2, Esse amor não pode ser teórico. Precisamos criar uma maturidade emocional para que possamos compreender esse amor como uma postura, um jeito de ser, que vai passar pelas nossas palavras, que vai passar pelo nosso olhar, que vai passar pelas nossas atitudes. Nunca erramos quando amamos, quando temos paciência e quando temos firmeza em nossas posturas, sem perder a caridade e o respeito. No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2 diz, Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus está nas pequenas coisas, nos pequenos gestos de bondade e nos abraços cheios de amor. Essa é a essência. A fonte de todo amor está dentro de você. Se afogue na profundidade do amor de Deus. Esse amor é a essência da vida. Quando você receber essa revelação do amor de Deus, sua vida será transformada porque nada mais vai importar. Vou orar por você. Grande e maravilhoso Deus, durante esses dias em oração, falei com o Senhor sobre o que deveria falar com seus filhos. O Senhor me disse para falar do seu amor. No dia de hoje, Pai, peço que todas as pessoas que assistirem este vídeo tenham a oportunidade de receber de Ti essa revelação que mudou a minha vida para sempre. Quando conhecemos o seu amor em espírito e verdade, nada mais importa. Invada lares, Senhor. Toque vidas, transforme famílias. Cure, liberte através do poder do seu amor. Que as pessoas sejam tocadas pelo seu Santo Espírito e que realidades de vida sejam transformadas para sempre. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um Semblante Transformado No livro de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 13, diz Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para Ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz. Este é meu Filho amado. Escutai o que ele diz. Esta passagem fala da transfiguração de Jesus. Outro evangelista nos diz que esse prodígio aconteceu enquanto Jesus orava. Depois de um dia cansativo de viagem, certamente o semblante de Jesus estava abatido, empoirado, como a de qualquer outro caminhante. Mas basta o Senhor mergulhar em oração, na presença do Pai tão amado, e todo o seu ser se transfigura diante de seus discípulos atônitos. É como se toda a beleza divina que se guardava no interior de Jesus, de repente transbordasse de sua face, de seus olhos e de suas vestes. A vida íntima com Jesus, inundada na presença gloriosa do Pai, por alguns instantes, tornou-se visível aos olhos dos discípulos. O que se viu então foi apenas o reflexo do que havia no seu coração. Querido irmão e irmã, também em nós existe uma vida divina em curso, pela presença do Espírito Santo. Como seria maravilhoso se transbordássemos no dia de hoje, através de nosso olhar e de nossas atitudes, aquilo que de melhor trazemos em nós, nossa comunhão com Deus em Cristo pelo Espírito. A transfiguração de Jesus é um convite a nos deixarmos transfigurar, transbordando aquilo que o Espírito de Deus está gerando em nós. Como não lembrar da palavra que diz em 1 João 4,4, maior é o que está em nós e perceba do Senhor pela oração a transformação do seu olhar. Você tem deixado que os outros percebam aquele que habita em você? Permita que isso aconteça no dia de hoje e surpreenda os que o cercam com um novo brilho em sua face. ore comigo assim, Pai amado, em Jesus eu também sou teu filho e todo o meu interior está repleto da tua presença de amor. As dificuldades da vida roubaram o brilho dos meus olhos por uns instantes, Senhor. Mas permito que a luz da tua presença volte a resplandecer em mim no dia de hoje. em nome de Jesus prevalecerá em minha vida acima de tudo o poder do Deus vivo que habita em meu interior. Transfigura-me agora, ó Pai. Retira de mim o triste semblante de desânimo e de cansaço e enche-me com a beleza da tua vitória. Hoje transbordarei sobre todos ao meu redor a gloriosa luz da presença de Deus em mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A decisão mais importante que você deve tomar. Em 1 Pedro 5,8 diz Gostaria de falar com você hoje sobre uma decisão muito importante. Na realidade, essa é a decisão mais importante que você poderá tomar. Ela é mais importante do que qualquer coisa que possa imaginar, do que sua escolha profissional, do que com quem você decidir casar ou onde você decida morar. Para sempre é um tempo muito, muito longo. Muitas pessoas estão preocupadas somente com o hoje ou com o que poderá acontecer daqui a alguns meses à frente. Quando muito, alguns estão preocupados com a aposentadoria. Quero ir além disso. Quero falar hoje sobre a vida após a morte. Você está fazendo alguma provisão para isso? Você sabia que você não é apenas um corpo feito de carne e ossos, sangue e músculos? Você é um ser espiritual, tem uma alma e habita em um corpo. Quando você morrer, o que acontecerá com todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, o seu corpo físico será colocado em uma sepultura. Ele apodrecerá e se tornará cinzas e pó. Mas e quanto ao seu verdadeiro eu, o seu interior, sua personalidade, sua mente, sua vontade e suas emoções? O seu lado espiritual pode ser encarado como a parte do seu ser que não pode ser vista com os olhos naturais. essa parte de você viverá eternamente. E onde o seu eu espiritual vive, depende da decisão que você tomar o mais rápido possível. Há duas forças no mundo, o bem e o mal, certo e errado. Nós temos essa noção dentro de nós, mesmo não tendo ouvido falar nisso. Há duas forças no reino espiritual, Deus e o diabo. Anjos bons que são seres espirituais criados por Deus para ajudá-lo a cumprir sua tarefa e anjos maus chamados demônios. Esses anjos maus uma vez foram anjos bons que fizeram uma escolha de se rebelar contra Deus. Lúcifer, um arcanjo também chamado de Beuzebú, Satanás, o diabo, liderou esses anjos nessa rebelião e Deus os expulsou do céu e criou um lugar para eles e seu mestre chamado Inferno. Entre os céus e o inferno está a terra e a atmosfera em cima dela. Anjos bons e maus rondam a terra o tempo todo. Satanás também anda ao derredor procurando que ele possa devorar como diz na passagem citada inicialmente. O Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito de Deus, também habita na terra assim como nas regiões celestiais e a tarefa que Deus lhe deu é de selar, guardar, preservar e proteger o povo de Deus, aqueles que escolheram servir a Deus. O Espírito Santo também tem a tarefa de atrair e ganhar pessoas que ainda não escolheram a Deus e seu modo de viver. Você fez a sua escolha? A escolha é sua. Ninguém pode fazê-la por você. Deus o criou com livre-arbítrio e ele não vai forçá-lo a escolhê-lo. Ele não forçou os anjos. Parte dele se rebelou e ele os deixou fazer o que quiseram fazer. Mas lembre-se, más escolhas trazem a sua própria punição. Escolha hoje se voltar para Jesus. Não deixe para amanhã. Ainda há tempo. Ore comigo assim. Senhor amado, no dia de hoje venho orar por aqueles que ainda não tomaram a sua decisão. Depois que escolhi andar pelos caminhos da fé, fui muito perseguido e muito pouco compreendido. Fui humilhado e desprezado. Sofri várias tentações e sofro até hoje e fui colocado à prova. Hoje estou radiante de alegria, pois encontrei a verdade que me libertou e o único caminho a trilhar, Jesus Cristo. Peço a Ti, Senhor, que através do meu testemunho de vida, essas pessoas que se encontrem indecisas, venham ao seu encontro e experimente realmente o único e verdadeiro sentido da vida. O inimigo de nossa alma está aí, como um leão pronto a devorar almas, mas na verdade, Senhor, ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. me use poderosamente, Senhor, como veículo de graça e aceitação a todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Maturidade nos relacionamentos em 1 Coríntios 13,11 diz Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A maturidade pode ser percebida na medida em que nós vamos tendo um olhar mais abrangente. Você pode observar que todas as vezes que nós somos visitados, por exemplo, pelo sofrimento, o nosso olhar costuma ficar muito mais restrito porque nós só enxergamos aquele ponto de dor, seja uma dor emocional ou física. Por incrível que pareça, quando o sofrimento nos atinge, parece que ele faz um movimento através do qual retrocedemos na maturidade. É claro que o sofrimento nos amadurece, mas às vezes precisamos de uma experiência de distanciamento dele para podermos alcançar a maturidade que ele nos traz. Porque no momento em que ele está acontecendo, nem sempre conseguimos ser maduros o suficiente para que a nossa visão seja mais abrangente. Só enxergamos aquilo que nos faz sofrer. É por isso que precisamos de pessoas que nos ajudem a ampliar o olhar. A nossa maturidade vai nos dando esse benefício, além de muitos outros, porque nada pode ser mais saudável na nossa vida emocional, física e espiritual que a nossa maturidade. A maturidade é um processo que nunca termina. Começamos a amadurecer já como crianças, quando aprendemos as regras e a distinguir o sim do não. Jean Piaget, um homem de grande importância para a educação, dizia que não adiantava você querer ensinar para uma criança as regras morais do certo e do errado com histórias muito complexas. Pois a melhor forma de ensinar uma criança é através de brincadeiras e estabelecendo regras. Assim, ela amadurece sabendo distinguir o certo do errado. O amadurecimento é uma capacidade de estar em si para depois você lançar um olhar para o outro. Não dá para fazer ao contrário. É sempre o movimento que inicia em nós. Toda visão que temos do mundo parte da visão que temos de nós mesmos. É por isso que às vezes encontramos pessoas muito pessimistas com as outras. não acreditam em ninguém e nem na bondade do outro. Isso é porque essa pessoa não se enxerga como uma pessoa boa. Ela faz uma leitura de si, não acha nada interessante e começa a fazer a leitura de todo mundo da maneira que enxerga a si mesma. O que precisamos ensinar e aprender o tempo todo é que o olhar que nós temos sobre nós é determinante no olhar que temos sobre os outros. É assim que amadurecemos, com um olhar particular, íntimo, para dentro, que depois nos proporciona olhar para os outros também. As nossas relações humanas vão ficando muito mais saudáveis na medida em que, sendo maduros, esse olhar nos joga para dentro e que depois nos devolve para o outro. O olhar maduro, por exemplo, não se prende ao pouco que o outro nos revela. O imaturo diz, eu já sei quem é você. O maduro vai dizer, eu sei algumas coisas sobre você, mas eu não sei a totalidade. Você sabe por quê? Nem o outro conseguiu chegar à totalidade do autoconhecimento. Nós estamos, por exemplo, em uma época que nos comunicamos com muita facilidade. E isso faz com que tenhamos facilmente opiniões sobre as coisas, sobre as pessoas. E muitas vezes, ali no momento em que emitimos nossas opiniões, nós não fazemos outra coisa se não mostrar a nossa imaturidade com a pressa de dizer. É impressionante hoje em dia que uma pessoa nas redes sociais pode ser facilmente crucificada por uma notícia que nem sabemos se corresponde com a verdade, pois pode estar distorcida. Ou então, alguém viu um detalhe em uma certa pessoa e classifica a mesma a partir do detalhe que viu. Isso é imaturidade. A maturidade combina muito mais com o silêncio. Como a pessoa não tem o que dizer ainda, pois precisa formatar a sua opinião e pode ser que chegue à conclusão que nunca terá condições de dizer alguma coisa sobre aquele fato, pois não conheceu o fato como ele merecia ser conhecido para que tivesse uma opinião sobre ele. você já imaginou como conviveríamos melhor se deixássemos cair por terra essas pretensões de achar que conhecemos tudo sobre o outro, de fazer os nossos julgamentos de uma forma tão apressada sobre as pessoas, de clausurar os outros nas nossas opiniões, nos nossos achismos? São tantas pessoas achando no dia de hoje e poucas pessoas sabendo de fato. Nós somos imaturos quando nós não somos capazes de compreender o outro. Isso é uma linguagem filosófica que pode parecer difícil, mas não é. A nossa razão não pode esgotar o outro, porque o outro continua sendo inédito para si mesmo. Isso é maturidade. quando somos imaturos, nós achamos que já sabemos, já esgotou as possibilidades do outro. Mas, não subestime a capacidade que uma pessoa tem de ser totalmente diferente a partir de um determinado momento da vida, a partir de um determinado fato de um momento. Então, nós erramos menos quando nós enclausuramos o outro em nossas opiniões e nos achismos. Claro que é importante aquilo que você sabe sobre determinada pessoa. Só estou dizendo que a maturidade em nós amplia o nosso olhar, até mesmo para termos condições de dizer que não sabemos tudo sobre o outro. A maturidade nos livra do amor de posse, ou seja, identificamos que o outro não é uma extensão nossa, mesmo que seja nosso filho. A outra pessoa não tem obrigação de viver aquilo que queremos. O outro não é um território para a satisfação daquilo que eu não consegui satisfazer em mim. É muito difícil porque, em nome do amor, nós ficamos imaturos a vida inteira. Como pais e mães que não conseguem enxergar os filhos como totalmente outros, e em nome desse amor de posse, não permitem que a maturidade venha, para permitir que o filho seja quem ele pode ser. Dizer não ao filho quando ele ainda não sabe dizer sozinho é protegê-lo. Escolher por um filho no momento em que ele não pode escolher sozinho porque lhe falta maturidade é um gesto de amor. Mas quando insistimos em decidir para um filho aquilo que ele já pode escolher sozinho, podendo gerar uma infelicidade no coração dele, estaremos desprotegendo com o desamor, com o nosso excesso. Os pais acabam ficando enclausurados nas suas imaturidades e nos seus amores de posse. Nós ficamos cegos quando estamos regidos pela nossa imaturidade. O nosso olhar se apequena e não conseguimos ver muito além do nosso umbigo. E se não vemos além do nosso umbigo, muito menos vou ver o outro que precisa de compreensão. Maturidade é você permitir que o outro trace as linhas do próprio destino, do próprio caminho. Peça para Deus a graça de ter cada vez mais um olhar ampliado sobre as realidades e sobre as outras pessoas. Peça amor pela humanidade e não tenha medo dos pecados. Peça a força profética de enxergar os caminhos que te livrem do pecado e das realidades que te desumanizam. É muito ruim ter um olhar redutor que muitas das vezes nos afastam do nosso filho pai mãe amigo irmão por causa dos nossos preconceitos e da nossa visão limitada. Quanto mais Deus entra na nossa vida mais vamos ampliando nosso olhar. Refletir é a maneira mais eficaz que nós temos de ampliar o mundo. Quanto mais refletimos mais mergulhamos do mistério de Cristo mas nós vamos perceber que Deus nos quer assim com os olhos muito abertos para perceber todas as realidades que precisam de nós que precisam muitas vezes da nossa palavra mas também do nosso silêncio um Deus que muda o nosso jeito de ser um Deus que modifica o nosso jeito de ser pai e mãe que nos ajuda a trazer para perto esse filho que nós ficamos expulsando com os nossos excessos de regras ou esse filho que estamos perdendo por falta de regras um Deus que nos equilibra que nos põe nessa responsabilidade bonita de fazer o que precisamos de amar o que precisamos amar de dizer o que precisamos dizer ore comigo assim senhor senhor amado entramos em sua santa presença eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus pai querido venho pedir que essa mensagem fale profundamente aos corações muitos de nós estamos perecendo pela falta de maturidade falta de maturidade em todas as áreas de nossa vida pedimos a ti através da ação do seu santo espírito que mudemos o nosso jeito de ser que criemos a maturidade para gerir a nossa vida de acordo com a sua vontade que sejamos pais e mães maduros filhos maduros amigos maduros que nossa vida seja regida pela maturidade que vem de ti através da sabedoria que vem do seu trono de glória obrigado pai pelo seu selo e amor perdoe-nos pela nossa imaturidade confiamos na sua intervenção em nossa vida e que a sua graça nos conduza pelos caminhos que o senhor sonhou para cada um de nós assim nós oramos em nome do nosso senhor jesus cristo amém o amor lança fora todo medo em primeira joão capítulo 4 versículo 18 diz assim no amor não há medo pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor muitos cristãos conhecem esta passagem e declaram o perfeito amor lança fora todo o medo agora meu irmão minha irmã eu pergunto a você no dia de hoje você sabe o que é o perfeito amor geralmente a maioria das pessoas respondem que o amor perfeito é o amor que deus tem por nós e isso é uma verdade mas limita muito essa definição e torna essa afirmação como uma parcial verdade o perfeito amor no contexto de 1 João 4,18 do início da mensagem é o amor que você recebeu livremente e depois deu livremente se você somente recebe desse amor livremente mas não dá desse amor também livremente o amor não é perfeito então se você não ama perfeitamente e livremente podemos dizer que o amor não foi aperfeiçoado em você olha o que diz em 1 João capítulo 2 versículo 5 mas se alguém obedece a sua palavra nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado desta forma sabemos que estamos nele o que significa alguém que obedece a sua palavra nessa passagem se você olhar para o contexto vai perceber que diz sobre o andar no amor amando outras pessoas nós cristãos precisamos nos preocupar com apenas duas coisas meu irmão minha irmã fé e amor crendo em Jesus e amando na bíblia diz que o amor só pode ser aperfeiçoado naquele que ama e guarda a sua palavra em romanos capítulo 13 versículo 8 diz assim não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei isso quer dizer que existe apenas um mandamento que é o amor e assim toda a lei é cumprida existem milhares de pessoas pelo mundo que possuem milhares de medos e ficam pedindo oração com relação aos medos que sentem muitos falam assim Vinícius ore por mim tenho tantos medos sabe o que acontece essas pessoas ouvem alguns pregadores dizendo que se elas crerem que Deus as ama esse amor perfeito vai lançar para fora todo o medo aí essas pessoas ouvem isso e dizem eu sei que Deus me ama mas eu ainda sinto tanto medo meus irmãos e irmãs não é isso que as escrituras nos ensinam a escritura diz que o perfeito amor lança fora todo o medo mas somente se aperfeiçoa quando andamos nele então se você tem muitos medos pelos quais tem lutado talvez você não ama perfeitamente ainda você precisa entender que receber o amor de Deus é muito importante mas tão importante quanto é dar desse amor quando estabelecemos isso como nossa primeira prioridade que podemos chamar de ciclo do amor recebendo o perfeito amor de Deus dando para os nossos amigos dando isso de volta para Deus dando isso de volta para o nosso próximo e até para os nossos inimigos viveremos assim o perfeito amor que será aperfeiçoado em nós lindo isso né meu irmão minha irmã em lucas capítulo 6 versículo 35 diz assim amém porém os seus inimigos façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do altíssimo porque ele é bondoso para com os ingratos e maus gente essa passagem é incrível profunda quando uma pessoa que não gosta de você pedir alguma coisa você deve emprestar e não esperar que devolvam pergunta a você você é capaz de fazer isso se você é capaz disso meu irmão minha irmã a sua recompensa será grande no céu conforme diz a passagem se você pedir algo de mim se devolver tudo bem mas se não devolver não vou esperar nada de volta esse meu irmão minha irmã é o amor que foi aperfeiçoado muitas pessoas tentam buscar o poder de Deus buscam os dons do espírito e pedem a Deus para que eles se manifestem em suas vidas querem viver o sobrenatural e isso meu irmão minha irmã não é errado mas acima de tudo busque desenvolver e conhecer o amor de Deus busque viver esse amor perfeito de uma forma intensa e plena quando entendi isso foi a maior revelação que poderia acontecer em minha vida pois percebi que o amor é o suficiente para vivermos uma vida plena e incrível Deus é amor então se o amor é suficiente Deus é o suficiente e a maior expressão do amor dele por nós foi ter dado seu único filho para morrer por nós numa cruz lembre-se sempre meu irmão minha irmã o perfeito amor lança fora todo medo e o amor perfeito é o amor que recebemos livremente de Deus e livremente o damos viver em amor deve ser o seu maior foco de vida ore comigo assim Senhor amado nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai amado o amor perfeito lança fora todo medo que aprendamos a dar o amor que recebemos de ti as pessoas que passarem por nossas vidas ensina-nos a amar Pai Jesus o Senhor nos ama de uma forma tão incrível e maravilhosa queremos aprender contigo Senhor desejamos de toda nossa alma amar incondicionalmente como o Senhor nos ama abrimos mão dos dons do poder de andar no sobrenatural para aprender andar em amor da forma que o Senhor andava estamos sedentos do seu amor e de amar como o Senhor ama quando entendi que receber e dar o seu amor que recebemos é o suficiente para uma vida maravilhosa minha vida mudou radicalmente obrigado Senhor por nos amar tanto assim por nos amar mesmo que não mereçamos assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém a fé acima dos sentimentos em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz assim porque vivemos por fé e não pelo que vemos em Hebreus capítulo 11 versículo 1 e 2 diz ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho meus irmãos e irmãs este assunto é de grande importância para a sua caminhada de fé eu falo isso pois no meu passado eu era uma pessoa muito emocional e agia através dos sentimentos foram derrotas atrás de derrotas nós somos humanos temos emoções e sentimentos mas eles nunca podem sobrepor a nossa fé para trazer essa mensagem ao seu coração nós vamos falar de um personagem bíblico muito conhecido Jó Jó passou por muitas provações mas sua paciência e sua fé triunfaram no fim conforme está escrito no capítulo 42 do livro de Jó o que precisa ficar muito claro é que naquela ocasião Deus permitiu que as provações viessem sobre a vida de Jó o que não acontece nos dias de hoje pois vivemos sob uma nova aliança Deus não permite que o mal assole a nossa vida nós é que colhemos o que plantamos quando fazemos mais semeaduras passamos por períodos de aridez períodos em que parece que nada é capaz de nos ministrar ou saciar a nossa alma ficamos tão desanimados e dominados pelo nosso sentimento de tristeza que não conseguimos orar não nos sentimos bem nem quando ouvimos a última canção de adoração nada nos faz bem algum eu já passei por períodos assim em minha vida e Jó certamente passou por eles de uma forma extrema olha o que diz em Jó capítulo 19 versículos de 7 a 11 se grito é injustiça não obtenho resposta clamo por socorro todavia não há justiça ele bloqueou meu caminho e não consigo passar cobriu de trevas as minhas veredas despiu-me da minha honra e tirou a coroa de minha cabeça ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta sua ira acendeu-se contra mim ele me vê como inimigo meus amados hoje passo por experiências em que me sinto no alto de uma montanha mas também passei por vales mesmo depois de ter passado por um forte deserto e viver pela fé nos dias de hoje minha vida de oração e louvor já passou por períodos de aridez houveram vezes que na minha vida de oração eu pude sentir a presença de Deus de forma sobrenatural mas em outras vezes eu não senti absolutamente nada mas meu irmão minha irmã eu aprendi a crer definitivamente que Deus está comigo quer eu sinta ou não também houve períodos em que eu podia ouvir Deus com muita clareza e saber que havia ouvido uma palavra oportuna para mim houve outros momentos em que não ouvi absolutamente nada no início da minha caminhada com Deus algumas vezes eu estive subindo e descendo subindo e descendo quando estava no alto sentia que era filho e quando estava no baixo sentia que era órfão quando tinha certeza que Deus havia me chamado ficava para cima e quando sentia incerteza quanto ao meu chamado ficava para baixo quando os tempos de aridez me atacavam deixava que eles me afetassem naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo comigo ou o porquê disso tudo agora entendo que estava passando por um processo de transformação profundo e Deus estava tirando todas as coisas prejudiciais de mim me levando ao ponto em que não baseasse minha fé em sentimentos meu irmão minha irmã eu serei honesto com você atualmente raramente eu passo por períodos assim simplesmente eu amo a Deus e ponto final eu oro creio que ele me ouve e ponto final sei que fui chamado e faço o que fui chamado a fazer e não vivo mais em altos e baixos como costumava viver sabe porquê meu irmão minha irmã porque aprendi a parar de basear tudo em meus sentimentos e a viver por fé não permito que minhas emoções determinem se eu creio que Deus está comigo ou não simplesmente escolho crer que ele está e ponto final isso isso não significa que nunca posso passar por um tempo difícil ou que nunca tenha um dia mal mas esses períodos não controlam mais aquilo que eu creio não creio que Deus possa permitir que vivamos de um clímax emocional ao outro se fizesse isso dependeríamos demais desses momentos e provavelmente começaríamos a ter uma ideia a nosso respeito mais elevada do que deveríamos Deus nos ama e nos protege de dependermos demais das emoções para que ele possa continuar a nos usar precisamos aprender a confiar que Deus sabe o que está fazendo em nós se sentirmos algo em nossas emoções tudo bem se não sentirmos nada tudo bem também devemos nos lembrar de que estamos envolvidos com seu chamado para toda a vida e não apenas nos momentos em que nos sentimos bem mas também nos momentos em que nos sentimos mal ou em que não sentimos nada meu irmão minha irmã que essa mensagem tenha tocado no fundo da sua alma seja paciente permaneça fiel Deus ajudará você e você ficará impressionado no que vai acontecer na sua vida ore comigo assim pai amado nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus senhor misericordioso que esta mensagem toque profundamente ao coração de todos que a ouvirem muitos aqui vivem em função dos seus sentimentos e emoções e isso é uma destruição para a nossa vida sei disso pois vivi assim por muito tempo que essa mensagem seja um despertar nos corações dos seus filhos e filhas para que vivam verdadeiramente por fé e não por vista assim nós oramos em nome do nosso senhor Jesus Cristo amém experimente do amor de Deus esta experiência pode mudar a sua vida no livro de romanos capítulo 8 versículos 38 e 39 diz assim pois estou convencido de que nem a morte nem a vida nem anjos nem demônios nem o presente nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Deus ama todos da mesma forma ele não tem preferência entre filhos e filhas eu quero que você entenda algo que pode mudar a sua vida se você tomar posse do que eu vou falar Deus ama todos absolutamente da mesma forma mas cabe a você o quanto você experimenta disso a medida de amor que você experimenta não tem nada a ver com Deus alguns podem achar que Deus ama mais uns do que os outros mas isso não é verdade a escolha é sua em experimentar mais ou menos deste amor a Bíblia diz que não há favoritismo com Deus porque então algumas pessoas experimentam mais e outras menos gente olha que interessante o que diz em João 13 23 ora um de seus discípulos aquele a quem Jesus amava estava reclinado no peito de Jesus coisa linda gente o próprio evangelista João que escreveu isso referiu-se a ele mesmo como a quem Jesus amava gente imagine se eu Vinícius me apresentasse a você assim eu sou Vinícius o discípulo que Jesus ama meu irmão meu irmão o que você pensaria de mim talvez você pudesse dizer assim esse Vinícius aí se acha muito né Mateus Marcos Pedro Tiago e nenhum outro discípulo disse isso por que João disse isso então sabe por que meu irmão minha irmã porque ele estava convencido que ele era aquele que Jesus amava agora a pergunta que faço a você Jesus ele amava mais a João do que aos outros discípulos claro que não meu irmão minha irmã nunca ele amava todos da mesma forma mas João experimentou mais desse amor e por que João experimentou mais do amor de Jesus se Jesus amou todos da mesma forma porque João escolheu experimentar mais simples assim quem que estava recostado no peito de Jesus na santa ceia João os outros poderiam fazer a mesma coisa mas João escolheu estar ali para ser amado por ele gente é muito simples nós não temos um relacionamento nós eu você meu irmão minha irmã temos um lindo relacionamento de amor com Jesus agora você sabe meu irmão minha irmã o quanto você experimenta deste relacionamento à medida que você escolhe investir nele João escolheu ter mais deste relacionamento e por isso ele se sentia mais amado meu irmão minha irmã se você decidir buscar Jesus apaixonadamente sua vida será incrível Jesus sente um prazer enorme em amar você em estar com você e quando isso for revelado a sua alma você não vai querer absolutamente mais nada apenas estar na presença dele ele é seu noivo e você a sua noiva agora quanto que você experimenta do amor dele quanto você escolhe investir neste relacionamento essa é uma escolha que só cabe a você eu Vinícius não posso escolher por você e você experimenta exatamente o quanto você investe nele agora meus amados quanto você tem investido para viver esse amor incrível o seu relacionamento com Deus está focado no quanto você pode obter dele ou quanto você pode amá-lo pense nisso no dia de hoje a bíblia vai dizer que você colhe tudo o que você planta absolutamente tudo se as pessoas entendessem profundamente a lei do plantio e da colheita talvez elas vivessem um pouco diferente o mundo inteiro é estabelecido pela lei do plantio e da colheita você pode dizer eu não acredito no lei do plantio e da colheita gente essa é uma lei universal e criada por Deus quando ele criou o universo se a lei do plantio e da colheita não existisse o mundo nem existiria você não estaria agora ouvindo essa mensagem se não fosse pela lei do plantio e da colheita sabe por quê? porque o seu pai semeou uma semente no ventre da sua mãe e você veio à existência tudo o que você come para sobreviver foi plantado de alguma forma meu irmão minha irmã a bíblia quando nos diz que colhemos aquilo que plantamos ela não restringe isso apenas ao dinheiro parece tão óbvio que aquilo que você planta você colhe não é meu irmão minha irmã mas infelizmente muitos não tem a plena revelação disso agora vem a pergunta o que você tem plantado no seu relacionamento com Deus muitos relacionam-se com Deus pelo que ele pode fazer para eles prosperidade saúde paz entre tantas outras coisas você meu irmão minha irmã não deveria se relacionar com Deus pelo que ele pode proporcionar para você você deveria relacionar-se com ele para demonstrar o seu amor por ele a sua paixão por ele o que você planta é o que você colhe nós precisamos aprender a semear sementes de amor em nosso relacionamento com Deus e no relacionamento com outras pessoas se semearmos amor colheremos amor algo meu irmão minha irmã muito importante que você precisa entender é que amor não são palavras e sentimento mas ação palavras o vento leva atitudes demonstram amor em 1 João 3.18 diz assim filhinhos não amemos de palavra nem de boca mas em ação e em verdade ficamos falando para as pessoas que amamos eu te amo para cá eu te amo para lá meu irmão meu irmão pare apenas de falar demonstre isso na realidade João diz de forma muito clara não amem de palavra nem de boca mas em ação e em verdade palavras são muito baratas qualquer um pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa você pode passar por um mendigo todos os dias e falar que você o ama isso não vai ajudar em nada meu irmão minha irmã na verdade a Bíblia diz para não fazermos isso pare em algum lugar meu irmão minha irmã compre para ele uma boa refeição leve-o em um lugar para que ele tome um banho dê roupas novas a ele sente-se com ele converse com ele haja deixa eu te falar algo meu irmão eu fico muito feliz em saber que Deus não me ama da forma que muitos cristãos se amam eu quero que isso não te choque porque muitos cristãos eles ficam falando um para o outro que se amam e nunca fazem nada um pelo outro o amor de Deus fez com que ele desse o seu único filho para morrer por nós Deus ele agiu ele fez João 3 16 porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha vida eterna como meu irmão minha irmã você tem demonstrado o amor para quem você precisa demonstrar pare hoje olhe para sua vida e faça um inventário e liste todas as pessoas que você fala que ama que você diz que ama escreva ao lado de cada nome o que você fez para demonstrar esse amor por elas se você falou que amava e não fez nada escreva eu vou mudar isso e a partir de agora apenas não fique dizendo para as pessoas que as ama faça algo entre em ação agora eu te digo que não é errado falar para as pessoas que as amamos desde que você faça algo a respeito demonstrem ações e isso é o mais importante se você fala que ama continue falando mas faça algo a respeito experimentar do amor de Deus externá-lo às pessoas é simplesmente incrível quando você tiver esta experiência não vai querer parar nunca e sua vida mudará radicalmente ore comigo assim Senhor nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai amado experimentar do seu amor é o melhor que poderemos experimentar nesta vida que esta mensagem seja uma sugestão para as pessoas que a ouvirem para buscarem esta experiência incrível e maravilhosa e mudarem as suas vidas para sempre obrigado Senhor pelo seu amor incondicional obrigado Pai assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém aprenda a enxergar com a visão de Deus viva os sonhos dele o livro de Jeremias capítulo 29 versículo 11 diz assim porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês uma esperança e um futuro ainda em Efésios capítulo 3 versículo 20 aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós e provérbios capítulo 16 versículo 3 que diz consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos meu irmão minha irmã os sonhos de Deus são incomparáveis e não há nada mais gratificante e maravilhoso do que viver um sonho ou projeto que vem de Deus mas para experimentar essa benção é preciso duas coisas essenciais fé e obediência em primeiro lugar temos que crer que se o sonho é de Deus ele é fiel e poderoso para completizar esse sonho depois temos que ouvir a voz de Deus e enxergar como ele enxerga a bíblia conta que o profeta Samuel recebeu uma ordem de Deus ungir um rei para Israel que substituísse Saul então ele foi até a casa de Jessé em Belém para consagrar um dos filhos daquele homem quando estava no lugar que Deus havia mostrado Samuel ficou impressionado com a aparência e o porte físico de um homem chamado Eliab e logo pensou em 1 Samuel 16 6 certamente está diante de mim o rei de Israel na mesma hora Deus chamou sua atenção e lhe advertiu no versículo 7 da mesma passagem não atentes para sua aparência nem para sua altura nem da sua estatura porque o tenho rejeitado porque o Senhor não vê como vê o homem pois o homem vê o que está diante dos seus olhos porém o Senhor olha para o coração Samuel quis ungir o novo rei de Israel apenas com seus olhos humanos mas acabou sendo corrigido por Deus devemos entender que a nossa visão humana é muito limitada mas a visão de Deus enxerga muito além e bem diferente de nós e eu posso afirmar a você meu irmão e minha irmã algumas coisas que são importantes com relação a visão de Deus primeiro a visão de Deus vê o melhor em nós muitas pessoas se sentem fracas e incapazes por isso não conseguem ser felizes um dos motivos que nos faz ter uma visão errada de nós mesmos é que temos muita facilidade em enxergar nossos defeitos falhas e fracassos isso rouba a nossa alegria também temos uma visão errada das outras pessoas e acabamos julgando-as de acordo com suas limitações veja o caso de Moisés sem terra fracassado morava de favor na casa do sogro e se não fosse o bastante ainda era gago aos nossos olhos aquele homem não tinha nenhuma perspectiva de futuro mas Deus o honrou e o transformou no grande libertador do povo de Israel a verdade é que nem mesmo Moisés se achava capaz de realizar as obras de Deus pois era tímido e tinha uma visão distorcida de si mesmo porém Deus sempre vê o que há de melhor em nós e a história de Moisés nos mostra a grande diferença entre o homem e o Senhor nós vemos a fraqueza Deus vê o nosso potencial ele chama os rejeitados os tímidos os esquecidos e os torna valentes e vencedores segundo a visão de Deus vê além da aparência a visão humana costuma valorizar os dons a beleza exterior o nível social a formação familiar a cultura a capacidade intelectual e tantos outros atributos mas para Deus essas coisas não são importantes enquanto nos preocupamos com os rótulos o Senhor prefere enxergar o conteúdo você se lembra da história de Samuel citada no início da mensagem ele valorizou o superficial e visível apenas seus olhos e é exatamente por isso que somos facilmente enganados meu irmão minha irmã rejeitamos o pobre o fraco o sem instrução o que não é bonito se dependesse de nós essas pessoas não teriam uma oportunidade sequer de crescer sabemos que Jessé nunca levaria seu filho Davi a presença do profeta Samuel para ser ungido rei de uma nação tão grande pois aos seus olhos Davi não era importante isso acontece também em nossas famílias como é difícil saber que não somos valorizados dentro da nossa própria casa ainda bem meu irmão minha irmã que Deus vê a sinceridade do nosso coração terceiro a visão de Deus vê o futuro enquanto os olhares humanos te julgam por aquilo que você aparenta ser no momento Deus olha para você sabendo quem você será amanhã é muito bom saber disso Eliabe apesar do seu porte físico e boa aparência foi rejeitado por Deus a Bíblia conta que os três filhos mais velhos de Jessé Eliabe Abinadabe e Samá tinham seguido Saúl durante a guerra mas assim como todos os outros homens do exército de Israel fugiram ao serem desafiados por Golias será então que algum desses deveria ser ungido rei do povo de Deus de modo algum quem diria que o jovem esquecido pastor de ovelhas Davi venceria o gigante e seria escolhido o rei que o time do Moisés se tornaria o grande libertador de Israel das mãos de faraó e o que podemos dizer das nossas vidas meu irmão minha irmã porque Deus não poderia nos usar também refletindo da forma como Deus vê eu quero te fazer algumas sugestões a partir de hoje meu irmão minha irmã primeiramente jamais duvide do que Deus pode fazer por você segundo jamais duvide do que Deus pode fazer na vida das pessoas em terceiro acredite que a obra que Deus está fazendo em sua vida surpreenderá muitas pessoas em quarto lugar entenda que Deus escolhe pessoas pequenas para torná-las grandes em suas mãos ele pode te escolher exatamente por você não ser nada aos olhos dos homens o Senhor pode te escolher porque ninguém jamais te escolheria isso aconteceu comigo meu irmão e minha irmã ore comigo assim Senhor nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai amado escolhemos viver através da sua visão e não da nossa sabemos que os seus sonhos e a forma que o Senhor enxerga é totalmente diferente da nossa a sua visão vê o melhor de nós vê além da nossa aparência e vê o nosso futuro confiamos plenamente Pai e decidimos caminhar dentro da sua vontade caminhamos em fé e cheios de esperança para viver os seus sonhos Senhor muito obrigado obrigado assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém o que você pediria a Deus para mudar a sua vida do livro de Efésios capítulo 5 versículos 15 e 16 diz assim tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não seja como insensatos mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus meu irmão minha irmã se Deus lhe dissesse que você podia pedir qualquer coisa e que ele daria a você o que você pediria? Salomão teve a oportunidade e Deus ficou extremamente satisfeito com o seu pedido olha essa passagem em 1ª reis capítulo 3 versículos de 5 a 10 em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse peça-me o que quiser e eu lhe darei Salomão respondeu tu foste muito bondoso para com teu servo o meu pai Davi pois ele foi fiel a ti e foi justo e foi justo e reto de coração tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono agora agora Senhor meu Deus fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer teu servo está aqui entre o povo que escolheste um povo tão grande que nem se pode contar dá pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal pois quem pode governar este teu grande povo o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor meus amados ele pediu sabedoria uma mente com entendimento e um coração que houve para que ele pudesse discernir entre o bem e o mal seria uma grande bênção se todos os filhos de Deus entendesse o valor da sabedoria do entendimento do critério do discernimento e da prudência provérbios nos ensina que estas coisas são mais valiosas do que tudo o que mais possamos desejar elas são mais valiosas que o ouro e a prata os rubis ou as pérolas ou outras pedras preciosas olha o que dizem provérbios capítulo 3 versículos de 13 a 15 como é feliz o homem que acha a sabedoria o homem que obtém entendimento pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro é mais preciosa do que rubis nada do que você possa desejar se compara com ela o que buscamos na vida revela muito a respeito do nosso caráter muitos de nós buscam as coisas erradas e em consequência nunca estamos satisfeitos e realizados se buscarmos a Deus com a nossa necessidade número um na vida e pedirmos entendimento nos seus caminhos ficaremos contentes e Deus acrescentará outras coisas como ele fez com Salomão Deus ficou tão satisfeito com o pedido de Salomão por sabedoria que também deu popularidade fama e abundância em riquezas e bens amigos família sucesso e tudo mais que ele poderia querer na vida olha o que diz em Tiago capítulo 1 versículos de 5 a 8 e se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto e se ele lhe há dada peça porém com fé não duvidando porque o que duvida é semelhante a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos ao mencionar sabedoria Tiago está se referindo não somente ao conhecimento mas também a habilidade de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis sempre que precisamos de sabedoria podemos orar a Deus e ele generosamente proverá aquilo que precisamos os cristãos não tem que ficar tateando procurando no escuro esperando encontrar inesperadamente as respostas podemos pedir a sabedoria de Deus para dirigir as nossas escolhas sabedoria significa discernimento prático começa com respeito a Deus conduz a um viver correto e resulta em habilidade aumentada para dizer o que é certo ou errado Deus está disposto a nos dar esta sabedoria mas seremos incapazes de recebê-la se os nossos propósitos forem egocêntricos e não estiverem centrados em Deus para conhecermos qual é a vontade de Deus precisamos ler a sua palavra e pedir que ele nos mostre como obedecê-la então devemos fazer aquilo que ele nos diz não devemos acreditar apenas na existência de Deus mas também em seu cuidado amoroso isto inclui em confiar em Deus e ter a esperança de que ele ouvirá e responderá quando orarmos devemos deixar de lado a nossa atitude crítica quando viermos a ele Deus não concede todo pedido irrefletido ou egoísta devemos ter a confiança de que Deus alinhará os nossos desejos com os seus propósitos uma mente duvidosa não está completamente convencida de que a maneira de Deus seja melhor ela trata a palavra de Deus como qualquer conselho humano e retém a opção de desobedecer oscila entre a submissão aos sentimentos subjetivos as ideias do mundo e aos mandamentos de Deus se sua fé nova meu irmão minha irmã fraca ou relutante lembre-se de que você pode confiar em Deus então seja fiel a ele para estabilizar a sua mente oscilante ou duvidosa comprometa-se sinceramente com Deus de todo seu coração se você já viu o movimento constante das enormes ondas do mar você sabe como elas são turbulentas sujeitas às forças do vento da gravidade e da maré a dúvida torna uma pessoa inquieta como as ondas turbulentas se você quiser deixar de ser agitado confie em Deus para mostrar o que é melhor para a sua vida peça a sabedoria e confie que ele lhe dará então as suas decisões serão certas e sólidas agora uma pergunta meu irmão minha irmã o que você está buscando fiquei me confrontando com esta pergunta durante o meu deserto percebi o quanto eu estava mais preocupado com as minhas circunstâncias do que com a minha vida espiritual estava mais focado nos acréscimos do que no principal quando comecei a criar intimidade com Deus aprendi o que realmente tem valor e a sua graça me capacitou a mudar meu foco sou eternamente grato a Deus por ter essa revelação e agora eu costumo repetir a pergunta de tempos em tempos o que eu estou buscando quero sempre buscar as coisas que agrada ao meu senhor estou certo de que você sente o mesmo não se sinta condenado meu irmão minha irmã se você acha que o foco dos seus desejos precisa ser ajustado apenas peça a Deus que o ajude a fazer as mudanças necessárias busque a sabedoria busque ter um coração que entenda o sofrimento e as necessidades das outras pessoas peça capacidade de discernir entre o bem e o mal e a graça para fazer sempre as escolhas certas à medida que buscar estas coisas você desfrutará de uma vida que está além de tudo o que você poderia imaginar ore comigo assim senhor querido entramos em sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em cristo jesus dê-nos sabedoria pai pedimos a habilidade sábia para saber agir com relação às circunstâncias que estamos vivendo por vezes tomamos atitudes pautadas em nossas emoções sentimentos não queremos mais isso senhor para nossa vida queremos tomar decisões certas e sólidas através da orientação que venha de ti queremos alinhar nossos desejos aos seus propósitos queremos fazer a sua vontade e não a nossa queremos ser instrumentos de graça neste mundo queremos ser veículos de amor às pessoas dê-nos discernimento e sabedoria através do seu santo espírito para realizar os desejos do seu coração para a nossa vida assim nós oramos em nome do nosso senhor jesus cristo amém juntos somos fortes compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos te amo em cristo jesus e acione e acione